Música O ser humano pode ficar até 5 minutos sem respirar, até 35 dias sem comer, mas morre em 5 dias se não ingerir líquido. No quadro Viver Bem de hoje você vai saber o quanto é importante beber água todos os dias. A senhora costuma beber água todos os dias? Todos os dias. Às vezes eu esqueço. Todos os dias porque tem que beber bastante água, né, pra muito calor. Eu fico preguiça de beber água. Todos os dias sim, se não é pouco. Muitas pessoas têm problemas de saúde provocados pela falta de água no organismo. Para se ter uma ideia de quanta água possui nosso corpo, um bebê na barriga da mãe tem 95% do peso em água. Um recém-nascido tem 80%. Um ser humano adulto tem cerca de 70% de água. O idoso tem apenas 40%. Isso porque a desidratação é uma das particularidades da velhice. Toda água que tomamos não fica parada em nosso organismo. Ela está sempre em constante movimento. Um adulto pode trocar de 5% a 10% da água consumida por dia. A água é vital no funcionamento do nosso organismo, né? Ela transporta nutrientes, elimina toxinas, aquece, lubrifica, hidrata todo o nosso organismo. Perdemos água no controle da temperatura do corpo quando suamos e no metabolismo da própria respiração. A quantidade depende da temperatura ambiente e da intensidade dos exercícios físicos que fazemos. Podemos eliminar de 1 a 6 litros de água por meio da urina todos os dias. E toda essa água que perdemos precisa ser reposta para que o organismo funcione bem e evite algumas doenças. Problemas renais, né? Infecção urinária, problema nas vias urinárias. Então isso é bom você reparar sempre, né? O pessoal está em casa, a cor da urina. Se a urina está clarinha. É lógico, a primeira urina do dia sempre vai ser mais escura porque está eliminando toxinas, eliminando também depósitos de sais. Então aí sempre vai ser mais escura. Mas ao longo do dia, perceber se a urina está clarinha. Mas como saber se a quantidade de água que você bebe por dia é suficiente? Quantos copos de água o senhor tomou até agora? Até agora 10. Ah, acho que uns 10 pela manhã. Só quando tem sede ou não? Não, quando eu tenho vontade de tomar, toda hora eu estou bebendo água. Ultimamente é quando é sede, né? A gente bebe bastante, só. Você tem ideia de quantos copos de água você tomou hoje? Hoje acho que eu tomei uns 5 por esse calor. 3 copos. Você acha que é pouco ou bastante? Eu acho que é pouco. Deveria beber mais? Bem mais por causa do calor. Escuta-se falar que a recomendação é beber de 2 a 2 litros e meio de água por dia. Mito ou verdade? Até certo ponto é verdade. Mas assim, tem um cálculo que a gente faz para saber quanto realmente a pessoa necessita. Que é em torno de 30 a 35 ml de água por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, a gente faz 60 vezes 30, que vai dar a quantidade de água em torno de 1 litro e 800. A nutricionista lembra também que não precisa sentir sede. Quando isso acontece, significa que está faltando água no organismo. O importante é a gente não deixar sentir a sede, né? Mas a gente percebe, a sede é um sinal. E assim, também tem os sintomas de desidratação. Quando a pessoa fica muito tempo sem tomar água, aí a gente percebe que as unhas ficam enfraquecidas, os cabelos secos, a pele esbranquiçada, quando você aperta assim, a sua pele fica enrugada. Então, isso é sintoma de desidratação, que daí já é um problema mais sério. Mas assim, a sede é o principal sintoma de que está faltando água. Então, a gente não pode deixar sentir a sede. Se você está entre as várias pessoas que esquecem de beber água todos os dias, aí vai uma dica. Primeiro, no ambiente de trabalho, que é onde nós passamos a maior parte do tempo, sempre deixar uma garrafinha de água na mesa, que é automático, nós sempre vamos tomar. Em casa também, tem gente que fala, eu não gosto de tomar água. Então, assim, sucos naturais, frutas, ajuda bastante também. Mas o ideal é sempre carregar uma garrafinha de água, tanto para o serviço, quanto em casa, estar ali assistindo televisão, uma garrafinha ao lado estimula o consumo do líquido. Assim, você vai manter o seu corpo sempre bem hidratado.